Fala galera, aqui Ken, falo vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar, né, antes de tudo eu quero falar da Stealth Controles Se você tá afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox Eu te garanto que a melhor opção pra você é um controle personalizado da Stealth O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom VAGABS Além de você ganhar um desconto na compra do seu produto, você também dá uma força aqui pro canal, beleza? Dá uma conferida lá, tem alguns modelos muito lindos, eu garanto que tu não vai se arrepender Enfim, né, pra começar eu já queria falar então da notícia sobre o passo de batalha Que o Ian Zitz sempre comenta aos domingos Olhem só, o capítulo 3, temporada 4 do Fortnite já está 35% concluído Restam 49 dias para terminar Para alcançar o nível 200 do passo de batalha, hoje você precisa estar no mínimo no nível 77 E se você quer chegar no nível 100, né, hoje você precisa estar no nível 39 Lembrando que, né, eu sempre falo isso aqui, mas é bom ressaltar Isso aqui é desconsiderando as missões, tá ligado? Eu tenho quase certeza que todo mundo aí tem alguma missão, né, acumulada E elas dão bastante XP, né, ou seja, né, se você tem missão É claro que elas vão te ajudar a upar mais rápido ainda Por exemplo, eu não tô no nível 39 ainda Mas eu sei, né, que tô bem tranquilo pra chegar no nível 100, né Porque eu tenho muitos desafios acumulados, né, e tudo mais Tem também a questão do modo criativo, que dá XP muito rápido Mas da forma, né, tradicional, vou dizer assim Nessa informação dele está correta a respeito dos níveis Então comenta aí se você tá atrasado na sua opinião Se você tá adiantado pra pegar o nível que você quer, né Pode comentar como que está a sua situação de XP E inclusive, né, outra parada com relação a isso É um post que eu encontrei, né, que foi publicado no Reddit Aí pro usuário, né, que ele comentou que ele sente falta Da barra de XP, né, que aparecia embaixo da tela antigamente E eu vi muita gente comentando que concorda com isso, né Realmente sente falta dessa barra Que o pessoal, né, que farma bastante XP Era bem útil isso aí Mas muita gente, né, comentando que não sente falta Minha opinião, eu não sinto falta, tá ligado? Muito pelo contrário Eu acho até que na época atrapalhava um pouco aquela barra de XP embaixo E não tinha meio que como remover, tá ligado? E muita gente comentou uma parada que achei interessante É que games poderia disponibilizar, né Uma opção de você habilitar essa barra ou desabilitar Então a galera poder habilitar, né Quem quiser ver ali embaixo O pessoal que não quiser poder desabilitar Não sendo uma coisa obrigatória, né Porque se a gente entrar no menu da aba da HUD A gente pode mudar bastante coisa, né Tipo, a gente pode habilitar, desabilitar o minimapa, né As eliminações, os itens, ali tudo Claro, né, que a galera geralmente não mexe muito nisso, né Porque gosta das informações necessárias da tela, né Por exemplo, o minimapa Quem não joga com o minimapa é completamente maluco, tá ligado? Mas essa questão de XP achei da hora, né Que realmente, né, poderia ser útil, né Pro pessoal que gosta de ver com exatidão Como que tá upando, né A questão do nível ali Quem não gosta é só desabilitar Enfim, achei uma ideia da hora Pra gente pensar em lançar no futuro, né Trazer de volta essa barra de XP Sendo uma opção, né Digamos que poderia desabilitar ou habilitar Enfim, né, comenta também o que você acha dessa ideia E outro assunto que eu quero comentar aqui Que tá sendo bastante pedido pela galera Né, o pessoal me perguntando bastante É sobre a volta da foice, né Eu tô falando da foice padrão, a clássica, né Primeira lançada no jogo A gente sabe, né, que muitas foices chegaram depois Mas a foice que a galera mais gosta de longe É essa aí, né, a foice clássica de Halloween Porque, tipo assim É uma loucura que todo ano, né Quando chega perto do Halloween Muita gente quer saber se ela vai voltar Se vai voltar, tipo, qual dia e tudo mais Pois bem, né Claro que eu não tenho informação, né Qual dia a foice vai voltar Mas olhem só Olhando o histórico dela A gente percebe que ela apareceu Em todo mês de outubro, tá Em todo ano mesmo Desde quando ela foi lançada Lá em 2017, se eu não me engano Ela apareceu em 2018 No Halloween 19, 20 e 21 Então eu acho muito difícil A foice não voltar nesse ano E afinal, é porque Games não é burra, né Sabe que a galera gosta muito, né Muita gente compra todo ano Então eles vão desperdiçar essa chance De não trazer a foice de volta E bom, a gente já tá no dia 16 de outubro Ela não voltou até o momento Mas eu olhei o histórico, né Em todo ano, ali em outubro Ela geralmente aparece Na última semana de outubro, tá Nas últimas duas semanas No dia do Halloween, então Dia 31 Ela sempre tá na loja Tá sempre Sem exceção Então, né Se você ainda tá esperando A volta dela Calma Ela provavelmente vai voltar sim Nos próximos dias O dia mais perto Que ela apareceu Tipo, antes ali Do final de outubro Foi o dia 13 de outubro, né Que ela voltou no ano passado Então, tipo Foi o dia mais cedo Vou dizer assim De outubro Que ela apareceu na loja Mas geralmente Nos outros anos Foi ali por volta Do dia 20 21, né Então, né Fique ligado Que a foice vai voltar sim Tenho quase certeza Aí já nos próximos dias E vamos combinar Que a foice É uma picareta muito da hora, tá Eu tenho na minha conta E te garanto Se você tá pensando Em comprar ela Vale muito a pena, tá Você não vai se arrepender Principalmente por causa Do som dela Ela tem aquele som delicioso Que é o único dela Muito bom Ela é muito linda também Então, não se arrependa, tá Você vai comprar Vai gostar muito E galera, uma parada importante Também pra comentar aqui É sobre uma novidade Que vai estar chegando Já na próxima atualização Pro pessoal que joga no PC O Ian Zitz comentou A partir da versão 22.20 Que já é essa próxima atualização De terça-feira Uma nova configuração Será adicionada A jogadores de mouse e teclado No PC Que eles poderão alterar Seu movimento diagonal Duplo Andar de lado Basicamente Com essa configuração Você poderá alterar Seu movimento diagonal Até o ângulo alcançável Pro padrão no controle E isso é um negócio muito da hora Porque a gente sabe Que o controle O direcional analógico dele Vai pra todas as direções Basicamente E o pessoal que joga No teclado e mouse No teclado em si Não tem Não tem todas as direções 360 graus Vou dizer assim Então vai ter essa função Já adicionada dentro do jogo A galera já meio que fazia isso Através de software externos Tá ligado? Mas agora A Epic Games Vai estar lançando isso Numa parada da hora Então é pra quem joga No PC ficar ligado E bom Outra parada importante É clara Sobre a própria atualização De terça Já que eu toquei No assunto aqui dela Que vai ser uma atualização Bem importante Vai ter o evento De Halloween começando Como vocês estão ligados Então vai ter muita coisa Geralmente o evento De Halloween Eu acho que é o maior Ou se não o segundo maior Fica bem empatado ali Com o Natal Tá ligado? Eu acho que no início Se não me engano Lá em 2018 O evento de Halloween Foi maior Depois acho que a Epic Games Deu uma prioridade maior Até pro Natal Porque chegaram a questão Do chalé Skin gratuita E tudo Que até hoje O Halloween Não teve isso Mas já teve Temporada com temática De Halloween Basicamente A Epic Games Gosta muito disso Então vamos ver O que a Epic Tá preparando pra gente Não temos tantos vazamentos Ainda Só a questão da galinha zumbi Que eu já mostrei pra vocês As skins também serão vazadas Tudo na terça-feira O que muita gente Tá falando É que vários itens Podem estar voltando Nessa atualização Às vezes a Epic Games Faz isso Tipo no evento Coloca aí vários itens De volta Pro pessoal se divertir Alguma coisa assim Talvez itens novos Sejam lançados também Com vocês tão ligado Enfim Vão ver Eu tô bem empolgado Pra saber Porque a gente Não tem de fato Tantos vazamentos ainda E claro Que vai ter questão De desafio Recompensa grátis Isso tem todo o evento Basicamente Que não é novidade Mas vão ver O de resto Que a Epic Games Tá preparando Pro Halloween Desse ano Já comente Sua expectativa Se você acha Que o evento Vai ser grande Vai ser um evento menor Enfim Pode comentar Como que tá Seu hype Pro Halloween Desse ano Mas então é isso galera Espero que vocês Tão gostado Daquele vídeo Comente aí O que você achou Dos assuntos Atrasado No par de batalha Qual nível Você quer chegar Qual nível Você tá no momento Se você acha Que vai dar tempo De chegar Porque muita gente Às vezes Sei lá Tá no nível bom Agora Mas depois Para de jogar Ou tem muito compromisso Acaba não tendo Tempo de jogar Então realmente Acaba dificultando As coisas Aproveita o tempo Que você tem Se você tá No época boa Pra jogar Pra pegar o nível Que você quer Porque a gente Não sabe o dia de amanhã Mas enfim Comenta se você Tá bem Ou tá mal Em relação a XP Aqui ao andar Da temporada 4 E se você gostou Do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E claro Também mande Para os seus amigos Para todo mundo Ficar ligado Em mais assuntos E novidades Bem interessantes Do game Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos No próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui